Música 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 Hoje já voltou com fruta que nem eu conhece Chama Jamelão Tá bom? Será que você conhece esse aqui Foi eu que abri, ele é meio pesado Muito duro também E esse eu compro Mais ou menos 2kg Eu vi na escola Mais ou menos quase 30 reais Tá bom? Hoje já voltou E também eu vou provar com Minha amiga chama Lian Ok Sousadi ká Sousadi ká Lian é minha amiga Ela vem dos Estados Unidos Mas ela é talentista Ok Lian Sousadi ká Lian Música Ok Música Música Ele é voce? Viverha. Sejar Thanks. Sejar não? Sejar pra estavam. Não sei. Seja no eliminated. Sejar é? Sejar é? Sejar muito. Sejar não. Sejar não. Sejar não. Sejar não. Sejar não. E ai? Sejar não. Sejar não. Sejar não. A cor dele é amarela, tem tanto semente. Amigo, a quem era? A gente vai provar junto, eu vou ouvir falar a opinião dela primeiro, e depois eu vou falar a minha opinião, Tim, vem cá, vem cá, esse casco é muito duro, nem colher entra, então a gente tem que pegar o casco, você vai provar essa parte primeiro, tá? Vai, eu vou provar esse parte primeiro. Put 1 preio, é o que? Meio meló. Meio meló leu? Meio meló leu. Devemos, ó. Hum! Parece meló mesmo. O cheiro é muito bom, eu vou tentar provar lá dentro de semente, se é lá que dá para comer ou tem que jogar fora, que nem milão né, então, ui não, muito aguarda, deixa, essa parte, não é? cando, não há muito aguarda, não há muito magro, é muito mais aguarda, mas que se torna, a gente tem um grande grande, Então? Eu acho que se você deixa na geladeira, vai ficar igualzinho a melão e ele tem cheiro muito bom mesmo, né? É melhor, não é? É melhor, né? É melhor É melhor para a penai 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 Ok, finalmente eu acho que esse semente dá para comer, mas como ele tem tantos sementes, vem cá ver Eu vou cortar esse semente Eu acho que dá para plantar, tá bom? Eu acho que eu vou tentar plantar isso Talvez roaster Pode ser bom Ele é gostoso, mas eu acho que ele tem muita semente e também a carne dele dá para comer muito, muito pouco Então, principal, eu acho que dá para fazer suco, você tira bem semente, faça suco ou faça alguma doce, eu acho que vai funcionar bem Legal, sim Não vou pensar em maséqu enthusiasm Eu não aprendi OK Hele Farm E you wishim ça mare No woman inaccurate No man préと思います Ele já Eu não memero Ele é um Elets Você está falando Eu não memero Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Tchau tchau. Tchau tchau. Hoje é só isso? Acho que um dia você se interessa nessa fruta, prova uma vez para comprar. Não é ruim. Eu escolhi meio maduro que você aperta e você se sente mole. Bola tá aperta. Marlin! Dior 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 Não vou dior 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 Não vou dior dior dior. Essa é a escolha que meio que você... Bola! Aperta e senti tipo mole assim, vem cá. Você viu que dá pra ver que minha unha dava aperta. Mas se você bate muito duro Eu também não sei o que vai acontecer Então, você tem uma boa boa isso junto. Jame lá hoje só isso. Sevadinha! Tchau! 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 Uma puxinha! Tchau! 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 Tchau!